Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em concurso, estão abertas as inscrições para 111 vagas de Procurador Federal da Advocacia Geral da União, com salários que podem chegar a 14.500 reais. Em Mato Grosso, as vagas são para as cidades de Cáceres, Rondonópolis e Sinop. Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 24, por meio deste portal que aparece aí no seu vídeo. As provas objetivas e discursivas vão ser aplicadas nos dias 27 e 28 de março.